banda Ébanos. Aí nós vamos para o volume 13, que é um volume muito importante porque marca a chegada de André Renner aos vocais da banda Ébanos, depois de já ter passado por Céu e Cantos, se eu não me engano já ter passado pelo Corpo e Alma também. Então nós temos a chegada do André Renner, que é um nome muito forte, que se agrega a uma marca muito forte. E aqui foram dois discos do André Renner com a banda Ébanos. Deixa eu falar aqui sobre esses dois discos. Nesse aqui tem a primeira faixa que já tocou muito, que foi E Aí Tome Amor, né? E aí tome amor, tome amor pra valer, tá pintando paixão entre eu e você. Me lembro muito dessa, né? Temos também depois Tentei Te Esquecer, Chumbo Trocado, Porque Brigamos, regravação também, música que já tinha sido regravada pela banda Millennium, por exemplo, né? Então temos toda essa característica. Nesse disco, então, o André Renner se estabelece na banda Ébanos e o segundo e último disco que ele grava por lá é Estrada do Amor, que é na versão kachaca do grande sucesso do sertanejo, né? Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá, só a estrada do amor que não faz você voltar. Tem que parar de cantar, as pessoas estão dizendo que eu canto aqui e que é horrível, mas tá tudo certo. Vamos seguindo por aqui, então. André Renner na frente da banda com sucessos como Coração de Ferro, Tanto Amor, Estrada do Amor, Cobertor de Orelha e a regravação de No Mesmo Olhar. Foram várias regravações do sertanejo, né? Mas essa No Mesmo Olhar é aquele grande sucesso. E é impressionante como a música sertaneja encaixa bem na marcha de banda, né? Ou na kachaca. São infinitas possibilidades nesse sentido.